Meia-noite e 45, retomamos a notícia da noite. José Sócrates foi detido esta noite à chegada ao aeroporto da Portela, em Lisboa. A Procuradoria-Geral da República já confirmou a detenção do antigo Primeiro-Ministro. Regressamos agora em direto ao aeroporto da Portela. Mais uma vez, boa noite, Pedro Freitas. Nesta altura, imagino que seja alguma agitação aí no aeroporto. Para já tudo calmo. É verdade que durante a noite havia bastante expectativa em que isso pudesse acontecer. Foram circulando algumas notícias de que o ex-Primeiro-Ministro poderia de facto ser detido esta noite e por isso, de facto, durante a noite, depois do jantar, registrou-se de facto alguma movimentação anormal, diria eu, no aeroporto da Portela. A razão pela qual o ex-Primeiro-Ministro não saiu pela porta principal do aeroporto da Portela. Saiu, sim, por esta imagem, por esta porta da qual estamos, nesta altura, a ver imagens. Saiu daqui de uma forma muito discreta, num carro descaracterizado, num carro de pequena cilindrada, acompanhado por elementos da autoridade tributária e não por elementos da Polícia Judiciária, como disse há pouco. Foi uma detenção muito rápida, uma vez que o voo proveniente de Paris chegou por volta das 22 horas e 30 minutos. Pouco depois, 10 minutos depois, José Sócrates passava por esta porta, acompanhado então por estes elementos de autoridade tributária. O que sabemos para já é que José Sócrates é indiciado, está indiciado, é suspeito da prática de crimes de corrupção, fraude fiscal e também branqueamento de capitais, uma operação que hoje também decorreu noutros pontos do país e que provocou quatro detenções, uma das quais do ex-Primeiro-Ministro José Sócrates. Aliás, não sabemos para onde é que o ex-Primeiro-Ministro foi encaminhado por parte destes agentes da autoridade tributária. Até o momento não temos qualquer informação de que possa ter ido para o estabelecimento prisional anexo à Polícia Judiciária. Até o momento, pelas informações que conseguimos recolher, não deu entrada nesse estabelecimento prisional. Pode eventualmente ter ido para outro estabelecimento prisional aqui na área da Grande Lisboa. Certo é que amanhã, durante o dia, será presente a um juiz de instrução criminal no campus da Justiça, Tribunal Central de Instrução Criminal. Em princípio, será ouvido pelo mediático o juiz Carlos Alexandre, ele que tem tido em mãos um processo complicado nos últimos dias, um processo que envolve a atribuição de vistos gold. Tem sido, de facto, uma grande maratona para o juiz de instrução criminal Carlos Alexandre, com interrogatórios vários suspeitos, pelo menos 12 que passaram pelo campus da Justiça nos últimos tempos. Agora, amanhã, em princípio, não há hora marcada, mas é quase certo que o ex-primeiro-ministro, primeiro-ministro de Portugal, entre 2005 e 2011, será ouvido amanhã e então ficará a conhecer, ou amanhã, ou certamente nos próximos dias, as medidas de coação que poderão ser atribuídas, decretadas ao engenheiro José Sócrates, sendo certo que pode passar por um simples termo de identidade e residência, ou então, a mais grave de todas as medidas de coação, a prisão preventiva. Augusto.